Esse cara, que tem história, é um cara apaixonado, um cara romântico, é... A mulher dele tá aqui, presente. E ele é muito apaixonado por ela. Hoje, ele vai contar pra gente. Vem aí, Peixerito Costa! Vem pra cá! Portal do Sucesso! Eita! Só sucesso! 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 Quero ver durão que não chora Que não chora Que não chora Quando um grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Quero ver durão que não chora Quero ver durão que não chora Que não chora Que não chora Quando um grande amor Quando um grande amor vai embora Quando um grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Doer de amor Doer de amor que rouba qualquer gigante Doer de amor quebra até doa Pra essa dor não existe valente E quando ela pega E quando ela pega chora Que não tem bababá O amor é uma chama acesa É fogueira de paixão Mas quando essa brasa Que não quer Que não chora Que não chora Que não chora Quero ver durão que não chora Dor de amor é um tiro da saudade Dor de amor deixa o coração doente É um soco que arrebenta e dói Temporal que destrói, acaba de vez com a gente O amor é uma chama acesa É fogueira de paixão Mas quando essa brasa se apaga A sobe tão cruza e não larga E o homem vira um chorão Quero ver o lão que não chora Que não chora, que não chora Quando um grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Quero ver o lão que não chora Que não chora, que não chora Quando um grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Portal do sucesso Amigo, eu preciso de um pouco de atenção Não me leva mal se acaso eu chorar Servo a mim mais uma dose de uísque Quero estar pronto pra desabafar Foi de um beijo que eu descobri seu anê Foi num abraço que eu senti lhe perdendo Ela partiu pra viver um novo amor Ela me deixou aqui sofrendo Eu não sabia que ela só pensava nele E o seu corpo já esquentava outra cama E aqueles lábios que aguçavam meu prazer Fiesse me dizer que não me ama Meu amigo, eu perdi um grande amor Sentindo essa dor É que o homem chora Hoje há só que sem ela Sem a luz de vela É o espinho que sofrou da rosa Eu não sabia que ela só pensava nele E o seu corpo já esquentava outra cama E aqueles lábios que aguçavam meu prazer Fiesse me dizer que não me ama Meu amigo, eu perdi um grande amor Sentindo essa dor É que o homem chora Hoje há só que sem ela Sem a luz de vela Sem a luz de vela É o espinho que sofrou da rosa Hoje há só que sem ela Sem a luz de vela É o espinho O que sobrou da rosa Portal do sucesso Portal do sucesso O meu amor foi embora E me deixou Fiquei sozinho Esperando ela voltar Já fez um ano que ela foi e não voltou O meu pobre coração está sofrendo por amar Eu coloquei uma carta no correio Pois um anúncio pelas redes sociais O endereço onde ela mora E eu não sei Só tenho o número de uma caixa postal Eu procurei até a ajuda de um amigo Mas não consigo um minuto sem pensar Foi a igreja Foi a igreja e o padre Rezou comigo Fez a promessa e pediu pra eu pagar O meu amor foi embora e me deixou Fiquei sozinho esperando ela voltar Já fez um ano que ela foi e não voltou O meu pobre coração está sofrendo por amar Se você vê o meu benzinho por aí Faça um favor e dá um jeito de avisar É uma coisa que eu posso garantir Faço uma festa no dia que ela chegar Os meus amigos estão todos convidados Tô preparado, esse dia vai chegar Eu já comprei os anéis de noivado Pago a promessa lá em frente do altar O meu amor foi embora e me deixou Fiquei sozinho esperando ela voltar Já fez um ano que ela foi e não voltou O meu pobre coração está sofrendo por amar Portal do sucesso Teixeirito Costa Receba as palmas da galera do amigo Teixeirito Costa É isso aí Teixeirito, onde você está arrumando esses looks? Cada dia mais chique Olha quem é a responsabilidade É a Rosinha É a Rosinha Ô Rosinha, obrigado por sua presença Rosinha Rosinha é tudo na minha vida Rosinha, você é tudo na vida do Teixeirito Mas você também é tudo nas nossas vidas aqui Obrigada pela sua presença Muito obrigado Teixeirito Costa Eu já falei que você é sócio do nosso programa Você manda aqui É isso aí, muito obrigado e muito agradecido Eu que agradeço sempre Eu quero só mandar um abraço Manda um abraço aí pra quem você quiser Primeiro compositor que eu cantei A primeira música que eu cantei aqui Paulo Nascimento Acho que a maioria conhece o Paulo Nascimento Claro, esse é lindo Ador de amor Segundo é do meu conterrâneo e amigo O Michael Maik Entendeu? Maravilha A terceira música é do meu amigo Fidelson Lá também de São João do Paraíso Que maravilha O meu amigo Teixeirito Costa Fala pra gente Você é natural de onde? De onde você é natural? De onde eu sou? Eu sou baiano Você é baiano? Eu sou baiano Rapaz, você é baiano Vou dar um abraço Sou baiano e minha flor ali é baiano também É baiano? E agora deu certo A audiência é em peso na Bahia Agora o que a gente pegou, né? O Rosinha hoje tá de Rosinha Rosinha É Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso O Casal Mais Lindo do Brasil Por favor, por favor, entrega pra ele Obrigado, 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 obrigado Olha você, o Teixeirito Tu é bonito e a Rosinha também Mas aqui vocês são mais É É um casal lindo, né? Fala a verdade Com certeza Que Deus abençoe mais e mais Pois é Colocamos a foto da Rosinha Porque ela merece essa homenagem Isso Que 2023 Venha com muita alegria Com paz do coração e muito mais Eu desejo um Feliz Natal a todos É O 2023 Cheio de paz, felicidade Muita vida e saúde a todos Porque o Brasil não tá brincadeira não, né? Aliás, o mundo, né? Verdade Mas eu desejo a todos E quero agradecer a você muito Por essas grandes oportunidades Obrigado a você Que Deus te abençoe mais e mais E vou também Agradecer Em primeiro lugar Esse troféu Eu agradeço a minha flor Em primeiro lugar de tudo Segundo Os meus filhos, meus netos E todos os meus amigos Simpatizantes Que é fã do Teixeirito Costa Cadê as palmas, gente? Pra Teixeirito Costa É isso aí Obrigado 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 Já passou o telefone As redes sociais? Já passou? É Meus contatos é o seguinte Telefone é 011-997-07-5650 E tem o Instagram E tem o Spotify Tem o Youtube Tudo aí É só colocar É só colocar É só colocar Teixeirito Costa Já encontra Já encontra tudo Quero te agradecer Mais uma vez Volta mais vezes aqui no portal Obrigado Eu mesmo que eu agradeço O ano que vem Se Deus der vida e saúde Nós estamos juntinhos Misturados Com certeza E já Em nome de Jesus É em nome de Jesus Vai com Deus, meu amigo Agradecer também A todos aqueles evangelhos Que cantaram aqui Eu sou muito simpatizante Uma mensagem de paz É sempre bom Minha família é toda evangélica Meu filho A minha também Tá? É Obrigado Obrigado por tudo Cadê as palmas, gente? Mais uma vez Sem cheiro de gosta Mais uma vez Obrigado Vai com Deus, meu amigo Esse é Sem cheiro de gosta Dosta